Então eu queria chamar ao palco a queridíssima Gui de Beira Boa noite pessoal Fazendo uma canção chamada Choro Sem Parcimônia Do Sandro Dornelis e do Carlos Scherer Uma delícia, vocês vão gostar Na madrugada, no dia novo, a geladeira Viver a vida de uma pena, volta até o barulhão Então a maneira de dormir já faz semanas Pensei em vender a cama e dar de brinde o meu colchão Aí só me abram, me carrega pro trabalho A minha cara de topa, eu abrigo naquele olhar E o meu salário é minha, oi, que alegria Pois tamanha me xaria, só rindo pra não chorar Alguém te encontrei um cachorro quente Que compagem você entende, não faz um troço pior E algo contente de uma letra, que a batinha me atira Uma moedinha e me deixa ainda menor E a tardinha, meu patrão, muito recado Do estado desempregado, mas nem sinto diferença Só me apressado com quem é meu de direito Um dinheirinho, a dor no peito E vou pro bar, cumpri sentença Ai, 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 ai Vou enriquecendo a Coca-Cola Souza-Cola, que mistura bem Bola pra arê, vai se pode ser Meu sonho rola quando enfim volta a dormir Mas pouco antes de tudo Pega os barcos, me abrigo Me deixa ouvir depois de um tratamento Vivo e com aquele jeito chino Não marco, não falo, escoer Fica com fogo e esta vida medonha Só não existe parcimônia Quando invento de sofrer Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Na madrugada vou de novo A geladeira beberá E da bando, na mão da terra barulhão Com a maneira de dormir já faz semanas Pensei em venderá Camila de brinde, o meu colchão Mas só minha broma me carrega Pro trabalho, a minha cara descantará Hoje é pra quem me olhar E o meu salário, a minha única alegria Força, a minha bicharia Só rindo pra não chorar Ao meio dia, como um cachorro quente Com o pote que você mente Não faz o prazo pior E algo contente de maleta E gravatinha me atira Uma moedinha e me deixa ainda menor E a tardinha, meu patrão Me recada, custa, se desemprega E faz assim, se não diferença Saia, pressa, do banquinha Vou de meio, do mundinha Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver, sai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai